Bom dia pessoal, hoje estaremos fazendo uma lista sobre os stands mais poderosos de Jojo. Lembrando que esta é só minha opinião, então se discordarem de algo deixem nos comentários. Essa tier list vai ser feita usando dos stands da parte 3 até a parte 7, já que eu não vi a parte 8 e o único stand dela que vai estar participando é o Vanderofil. Em quinto lugar temos o Tuskato 4, o stand do Johnny Joestar, o motivo desse stand ser o quinto lugar é porque além da força física, sua velocidade, ele possui uma habilidade muito poderosa de atirar suas unhas. Que apesar de parecer fraco, ele pode criar buracos de minhoca para se transportar e destroem qualquer outra coisa que passa por eles, além de que ele também consegue utilizar sua habilidade mais poderosa que usa o Super Spin, com um alcance infinito, essa habilidade fará o seu adversário ficar preso e girando eternamente. Ele não pode escapar, já que sempre volta ao local em que foi atingido e só é cancelado caso o Johnny use de novo, mas ao sentido contrário. E ele é capaz de se mover no tempo parado e pode passar pelo Love Train do Valentine. Em quarto lugar temos Medina Reven, o stand do Padre Henrico Putty, sua principal habilidade é manipular o fluxo gravitacional do universo para acelerar o tempo. E aí vocês pensam, como esse stand que só é rápido pode vencer o Tusk? O motivo é justamente sua velocidade, podendo atacar o Johnny tão rápido que ele nem vai notar, ele se aproximando e vai morrer em apenas um golpe pela força do impacto. Além de que o Putty pode fazer o universo resetar quando o universo não aguentar mais a aceleração, fazendo com que o universo resete e todos saibam de seu destino, que no caso é lembrar do universo anterior, caso o Johnny tenha morrido pelo Medina Reven, sua alma será destruída e trocada por outra semelhante. Conclusão, o Tusk vai deixar de existir. Putty deve ser capaz de desviar dos tiros de Johnny, então mesmo que o sigam, é só ele desviar com sua velocidade que aumenta infinitamente. Meu Deus, meu Senhor, me ajuda, por favor. Em terceiro lugar temos Vonderofil, muitos devem saber o motivo dele estar na lista, mas não o porquê dele estar em terceiro. Mais para frente vocês entenderão, mas de qualquer forma, a maravilha de U é capaz de fazer o universo se virar contra qualquer um que seja oposto ao seu usuário, então qualquer pensamento negativo para o touro ou stand lhe fará sentir da calamidade, fazendo com que tudo de ruim que puder acontecer com seu adversário aconteça, então o touro e nem precisa ver seu inimigo. E segundo algumas pessoas, o corpo do inimigo afetado pela calamidade ficará mais frágil, ou seja, até mesmo desastres pequenos podem levar seu inimigo à morte, e isso em um combate faria um Maidin Reven acabar morrendo por errar qualquer golpe, fazendo ele se bater em algo e morrer no mesmo instante. Eu fiz um vídeo antes em que dizia que ele vence a do Vonderofil, porém aquilo era apenas um vídeo de zoeira e uma piada, não era para ser levado muito a sério. Em segundo lugar, temos o Golden Experience Requiem. Antes de vier gente me xingando, calma, ele só está em segundo lugar por estarmos falando dos stands em geral, não apenas os canônicos. Isso significa que stands dos jogos estão inclusos, mas não das noveus porque seriam apenas stands do Karsa aqui no vídeo. Mas enfim, a habilidade do Ger é anular qualquer coisa que venha a fazer mal ao Giorno, uma anulificação de causa e efeito, ou seja, quando o Diávolo usou a habilidade de apagar o tempo, aquilo não faria mal ao Giorno e por isso não foi anulado de começo, mas quando o Diávolo iria atacar o Giorno, ele anulou o golpe e o tempo apagado. O Ger também é capaz de atirar uma espécie de laser pelos dedos, como aconteceu na luta com o Diávolo, mas sua principal habilidade é a anulificação de causa e efeito. Não posso confirmar que o Giorno manteve suas habilidades antigas, porém ele não deixa de ser o stand canônico mais poderoso. E o motivo que eu tenho para ele não ter anulado a aceleração do tempo do Medina Reven é que isso não afetaria negativamente ao Giorno, já que ele não estava enfrentando Puti e o Giorno não seria morto quando o universo resetou. Conclusão, ele vai anular qualquer coisa que possa ameaçar a vida do Giorno. Antes do primeiro lugar, eu preciso explicar uma coisa. Eu não botei o de Forcim na lista porque o Tusk 4 está em último e ele é mais forte que o de Forcim, mas eu considero o de Forcim com Love Train mais forte que a Maravilha de Yu, apenas avisando aqui. Em primeiro lugar temos o de Oro de Overheaven, do jogo Ace of Raven, o stand supremo da obra de Jojo. Como vocês já devem saber, ele é capaz de parar o tempo, porém sua duração é indefinida já que nunca foi dito o tempo que ele dura e isso significa que pode durar por 1 minuto, 30 segundos ou parecido, mas acima disso deve ser impossível, já que assim não teria como Jotaro vencer no final do jogo. De qualquer forma, o de Oro de Overheaven tem uma habilidade especial que faz ele vencer o Giorno, que é sua habilidade de reescrever a realidade, e isso significa que ele pode vencer qualquer stand, porém ele precisa socar o alvo para reescrever e isso não seria tão OP, se isso também não funcionasse em ataques, podendo reescrever as unhas do Jhony, mudar o poder do Toru para ele não ficar preso na calamidade, ele pode remover o Love Train e até mesmo retirar a nolificação do Ger, e além disso, ele pode pegar a alma de qualquer um que ele derrote e pode absorver ela. A pessoa que ele tem a alma, vira seu servo e perde sua consciência, além de que ele pode retornar da morte caso ele soque a si mesmo. O de Oro de Overheaven é o stand mais poderoso de Jojo, porém isso porque não estou contando as noveus e eu não li elas, apenas soube sobre a novel do Kars, então não posso confirmar se é o mais poderoso da obra inteira incluindo as noveus, mas com a obra e os jogos ele é o mais poderoso sem dúvida. Enfim, esse foi o meu vídeo e se gostaram deixem o like ou compartilhem para ajudar no engajamento e não se esqueçam de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.